Música Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória Acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita E os cabritos à sua esquerda Então o Rei dirá aos que tiverem à sua direita Vinde benditos de meu Pai Recebei com herança o reino que meu Pai vos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me deste de comer Eu estava com sede e me deste de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes Eu estava doente e cuidastes de mim Eu estava na prisão e fosses me visitar Então os justos lhe perguntaram Senhor Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Com sede e te demos de beber Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa E sem roupa e te vestimos Quando foi que te vimos doente ou preso E fomos te visitar Então o Rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizestes isso A um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda Afastai-vos de mim, maldito Ide para o fogo eterno Preparado para o diabo e para os seus anjos Pois eu estava com fome E não me destes de comer Eu estava com sede E não me destes de beber Eu era estrangeiro E não me recebestes em casa Eu estava nu E não me vestistes Eu estava doente e na prisão E não fostes me visitar E responderão também eles Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede Como estrangeiro ou nu Doente ou preso E não te servimos Então o Rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes que não fizestes isso A um desses pequeninos Foi a mim Que não o fizestes Portanto Estes irão para o castigo eterno Enquanto os justos Irão para a vida eterna Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs Celebramos a memória De santa perpétua E santa felicidade Mas antes de falar Dessas duas grandes santas Primeiramente Aqueles que tem o costume De reparar que pelo menos As vezes aqui na paróquia Muitas vezes né Que nós rezamos o cano romano Domingo Sempre tem Na segunda parte Dos santos né O nome De perpétua Felicidade Águida Luzia As mulheres Né Que ali Sofreram São mártires São mulheres E de fato Verdadeiramente mulheres Nós iremos ver Mas antes de Falar Né Um pouco Por que falar Dessas santas né Ainda mais Na quaresma Porque elas tiveram Um amor Tão grande Por nosso senhor Tão grande Ao ponto de Estar disposta A entregar a vida E não é assim Eu não tenho nada Aqui Então eu vou entregar Minha vida Elas tinham muita coisa Mas vamos ver Primeiramente O evangelho Porque também Dá Ocasião Para nós Utilizarmos Desse evangelho Aqueles que não fizeram Ainda os seus propósitos Quaresmais De utilizar Desse evangelho Para ali Fazer obras De fato De caridade Aqui Estamos No capítulo 25 Do evangelho De São Mateus O evangelho De hoje Onde Jesus Está já Nos seus Sermões Escatológico E aqui Nosso senhor Vai apresentar Quais são As obras De caridade Que as pessoas Poderiam fazer E não fazem Aqueles que tem O catecismo Né O catecismo Da igreja católica As obras De misericórdia São 14 Sete Corporais E sete Espirituais No evangelho De hoje São apresentadas Somente As obras De misericórdia Corporal Mas no catecismo No número 24 47 Número do catecismo 24 47 E o porquê Dessas obras De misericórdia Porque nós O nosso amor Não é para nós O nosso amor Ou melhor O amor de Deus Em nós Não é para nós O amor de Deus Em nós É sempre para o outro Tanto que o catecismo Vai ajudar As obras De misericórdia Nos ajuda A amar O próximo Nesta quaresma Nós temos Propósitos De romper Com os pecados Sim Mas também O principal Objetivo De toda a quaresma É de crescermos No amor A Deus E para com o próximo Este é o verdadeiro Objetivo E O evangelho Nos apresenta Que alguns vão perguntar Senhor Quando foi Que eu te vi Com fome Com sede Nú Preso E o rei Vai responder Todas as vezes Que fizeres isto A um dos Pequeninos A um dos seus irmãos Foi a mim que fizeste Mas Nós precisamos Entender Que este amor Não é um Assistencialismo Religioso Porque Todos Né Os espíritas Cuidam assim E eles fazem Este tipo de amor Para que? Para diminuir O karma Da sua vida Um católico Quando vai fazer Essas obras De misericórdia De dar comer A quem tem fome De dar beber A quem tem sede De vestir o nu De dar pouso Aos peregrinos De assistir os enfermos De visitar os Os presos De enterrar os mortos Quando faz isso Não é Pensando Em si É por amor A Deus Naquela pessoa Encontrou Cristo Naquela pessoa Eis aí O motivo Do amor Quando nós Suportamos Pacientemente Né A chatice Dos nossos Familiares Não é porque Nós somos já O impassível É porque Eu encontro Cristo nele E eu sofro Que na verdade É Cristo que sofre Mais em mim Esse deve ser O motivo Da caridade O amor A Cristo No cântico Dos cânticos Capítulo 8 Versículo 35 Melhor Capítulo 8 Cântico dos cânticos Capítulo 8 Versículo 6 Vai dizer O amor É mais forte Do que a morte Mas o amor De Cristo Então Deixo como Sugestões Para obras De caridade Dessa quaresma Vocês lerem E não só lerem O catecismo Número 24 47 Mas de ter Essa caridade Concreta Porque as vezes Nós falamos Ah eu vou fazer caridade Mas O que Concretamente O que Que você vai fazer Concretamente E depois Qual é o objetivo Dessa Dessa obra De caridade É para ser visto É para amar o outro É por amor A Cristo Que está fazendo Porque esse Deve ser O real motivo Das nossas Penitências E da nossa caridade Padre E o que Isso tem a ver Com Santa Felicidade E Santa Perpétua Essas duas Santas Do início Do cristianismo Elas Se tornaram Cristã Próximo do Martírio Mulheres Mães E quando Encontraram O amor De Cristo Quando Entenderam O que era Ser cristã E o que Isso Implicava Na sua Vida Tiveram Resolução De entregar A sua vida Por amor A Deus Diz Lá no ano 202 Começou então Uma certa Perseguição Na África Pelo império De severo E foram Presos Católicos Que já Eram Católicos E aqueles Que ainda Iam ser Católicos Tanto Tanto Que As duas Elas Estavam Fazendo A catequese Elas Estavam Se preparando Eram Catecúmenas Iam se Tornar Cristã E Perpétua E felicidade E juntamente Com outros Que eram Catecúmenos Foram Presos Para Porque Ali Tinham Falavam Demonstravam Que eram Cristãos E o que Significa Ser Cristão Significa Que eles Colocam Tudo Aquilo Que era Do Imperador Eles Não honravam Ao Imperador Porque eles De fato Encontraram O verdadeiro Rei Poderia Os pais A família De Perpétua Quase Todos Estavam Já Para Ser Católicos Exceto Pai E Quando Ela Foi Presa Juntamente Com Felicidade Todos Se Alegraram Que Ela Poderia Demonstrar O amor Que ela Tinha Por Deus Mas Pensem Bem É Mulher É Mãe E Ela Começou Né Ali Não Só Começou Decidiu Entregar A sua Vida Por Amor A Deus E Aí Vai Contar Para Nós Ela Mesmo Tem Uma Pequena Biografia Quando Ela Estava No Cárcere Que Ela Foi Escrevendo Alguns Acontecimentos E Eu Vou Pegar Alguns Deles Né O Relato De Santa Perpétua Descreve O Que Padeceram Pela Fé Até As Vésperas Do Martírio Do Seguinte Modo Ela Estava Presa Estava Longe Do Filho A Família Alguns Estavam A Favor Do Martírio Dela E O Pai Não Estavam Sobre O Poder Dos Nossos Perseguidores Quando Meu Pai Levado Pelo Afeto Que Tinha Por Mim Fez Os Maiores Esforços Para Demover Me Da Minha Resolução Pai Dela Estava Ali Querendo De Tudo Para Convencer Ela Minha Filha Não Faça Isso Você Tem Um Filho E Nós Vamos Ver Que O Homem Foi Insistente E Lhe Disse Poderá Ela disse Para Ele Poderá Aquele Vaso Que Olhas Deixar De Selo Mudando O Nome Poderá Aquele Vaso Deixar De Selo Mesmo Que Eu Mude O Nome Ela Queria Que O Pai Entendesse De Que Você Quer Que Eu Mude O Meu Nome Não Nome Físico Você Quer Que Eu Mude A Minha Religião Só Por Fato Do Seu Nome Só Para Colocar Que Eu Não Sou Mais Cristã E O Pai Entende De Que Não Não Tem Como Mudar Não Tem Como Mudar O Nome Disso Daqui Que Ele Tem Uma Essência Hoje Em O Que Quiser Um Pagão Concebia Muito Mais Isso Posso Eu Mudar O Senhor Não Quer Que Eu Fale Que Eu Sou Cristão Mas Isso Vai Mudar O Você Não Falando Que É Cristão Vai Mudar A Sua Essência E Ele Entendeu Não Respondeu Me Aqui Eu Repliquei Pois Nem Eu Posso Chamar Me De Outra Sorte Se Não Como Corresponde Ao Que Sou Isto É Cristão Ao Escutar Ao Escutar Meu Pai Essas Palavras Investiu Contra Mim Cheio De Furor Com Um Gesto De Arrancar Me Os Olhos E De Castigar Me Porém Retirou Se Cheio De Confusão Vendo A Invencível A Invencível Minha Constância Depois Disso Passamos Algum Tempo Em Paz Veja de Que O Martírio Não É Somente Um Sofrimento É Muito Mais Um Amor A Deus Por isso Que No Cântico Dos Cânticos Nós Vemos O Amor Amor Muito Mais Forte Do Que A Morte Ela Amava O Pai Dela Ela Amava O Próprio Filho Dela Mas O Amor A Cristo Era Muito Maior E O Pai Dela Depois De Ver Tudo Isso Nós Poderíamos Pensar O Homem Vai Deixar Ela Morrer Né Mas Não Insistente O Pai Voltou Meu Pai Veio Abatido De Tristeza Desde Da Cidade A Prisão E Querendo Insistir Com a Filha Filha Minha Disse Tem De Piedade De Meus Cabelos Brancos Tem Compaixão De Teu Pai Se É Que Mereço Ainda Este Título Se É Que Sou Eu Mesmo Que Te Criei Até A Vida Que Tens Se É Que Consideras Que O Amor Extremo Que Sempre Tive Por Ti Fez Me Preferir Te Em Todas As Situações Até Os Demais Irmãos Não Me Faça Esse Desatino A Vista De Todo O Mundo Não Esqueça De Tua Mãe Da Tua Tia Tem Compaixão Do Teu Filho Que Não Poderá Sobreviver Sem Ti Muda De Resolução Abranda A Tua Obstinação Não Nos Arruine A Todos Pois Nenhum De Nós Voltará Jamais A Atrever Se A Abrir Os Lábios Se Tal Infortuno Te Suceder Se Tal Martírio Acontecer Vejam Vejam Que O Homem Ama A Filha Não Quer Que A Filha Morra E Ela Vendo Aquilo O Pai Dela Beija A Mão Dela E Quer De Fato Guardar A Vida Dela Ela Consola O Pai E Fala Meu Pai Deixai meu Eu preciso E Ainda O Velho Insiste Mais Uma Vez Chamou Me A Parte Um Pouco Separado Dos Demais E Me Pediu De Modo Mais Terno E Compassivo Que Não Me Mostrasse Insensível A Miséria Que Haveria De Resolver Aquela Criatura Inocente Que Receberá De Mim A Mesma Vida Ele Colocou Minha Filha Olhe Para Seu Filho Você Vai Morrer Pense Nele Vejam De Que É Um Amor Tão Grande Que Essa Mulher Teve Por Cristo Que Ela Nada Quis Colocar Em Primeiro Lugar A Não Ser O Amor A Cristo Vejam Que Caridade Não É Assistencialismo Amor Não É Assistencialismo O amor É Mais Forte Do Que A Morte E Ela Fala Não Meu Pai Eu Não Irei Me Entregar Aos Ídolos Replicaram Tu És Cristã E Ela Sim Sou Cristã Respondeu Lhe Com Ânimo Era Mãe Estava Disposta A Deixar O Filho Por Amor A Deus Essa É Santa Perpétua Verdadeira Santa Verdadeira Mulher Que Sabia Amar A Deus Entregar A Sua Vida Por Ele Felicidade A Outra Santa Que Nós Também Celebramos Hoje Já Era Mãe Também Estava Grávida Já No Seu Oitavo Mês E Como Não Podia Sofrer O Martírio Enquanto Estava Grávida Que Seria Um Grande Abuso Né Abrindo Parênteses Hoje Aceitam Um Aborto Como Algo Comum Pelo Menos Antigamente Tinha mais Respeito Uma Mulher Grávida Não Vou Matá-la Que Vai Matar A Criança Fecha Parênteses E Ela Suplicava A Deus A Graça De Que Essa Criança Nascesse O Quanto Antes Para Que Ela Pudesse Sofrer O Martírio E Foi Atendida Dois Dias Antes Do Martírio Que Já Estava Marcado Felicidade Tem Tem A Criança Nasce E Ela Então Pode Para O Martírio Os Seus Né Os Seus Algozes Os Carrascos Vendo A dor Do Parto Daquela Mulher Falava Na 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 E E Um Dos E Um Dos Guardas Disse Lhe Que Se Não Suportava As Dores Do Parto Sem Gritos pior seria ser exposta ao furor das temíveis feras, ao que ela respondeu, se você não está suportando este dor, imagine quando você entrar na arena para ser morta, a resposta de uma mulher, o que agora padeço? o que agora padeço? padeço eu, padeço por causa da minha natureza, por ter filho, e então sofrerá por mim aquele, Deus Cristo, nosso Senhor, sofrerá então por mim aquele, por quem haverei de sofrer, aqui eu sofro por causa da minha natureza, na hora do meu martírio, é Cristo sofrendo em mim, mulheres porretas, que sabiam verdadeiramente amar o nosso Senhor, e elas vão para o martírio, felizes, isto é tudo antes do martírio, a cena do martírio, elas chegam na arena e tanto uma quanto outra, ela é como se fossem aquelas touradas, e pegam o corpo dela, jogam para cima, tanto que perpétua, um dos touros, aqui eles falam vacas, bravias, jogam o corpo dela para cima, e quando ela cai, toda rasgada, já a roupa, ela se recompõe, arruma o cabelo, vê felicidade, também ali sofrendo, e vai para junto daquela outra mulher, e como as feras não conseguiu acabar com a vida delas, os carrascos resolvem tirar a vida, perpétua, felicidade é degolada com o machado, e perpétua, como o que estavam para matar ela, era inexperiente, em vez de dar somente uma machadada e matá-la de uma vez, ele não conseguia, não conseguia, e a tortura na vida daquela mulher continuava, não é a toa que o nome dessas mulheres estão no cânon romano, não é algo suicida, mas é algo de fato de amor, quando nós entendermos que de fato é somente por amor a Cristo, que tudo nós iremos fazer nessa terra, o martírio é algo tão fácil, deixar os nossos, deixar os nossos, é algo tão fácil, mas, a gente ainda é tão egoísta conosco mesmo, em vez de amar a Deus, querendo entregar a nossa vida, nós queremos guardar a nossa vida, e falamos que amamos a Deus, que de fato, o amor seja muito mais forte do que a morte, e termino, como, uma citação, que esse autor faz, falando de Santo Agostinho, pelo amor de Cristo, duas mulheres, simples, em meio às férias, e às espadas, dos gladiadores, derrotaram o demônio, em toda a sua fúria, e nós, o que seremos capazes de fazer? o que a morte, o que a morte, é uma citação, é uma citação, que sim, é uma citação, do que a morte, e uma citação, de toda a sua fúria,